Depois de um ano, o Detran de Três Lagoas voltou a abrir mais um leilão de veículos para circulação e desmontagem. Ao todo, são 34 lotes, 30 de motocicletas e veículos para desmontagem. Os veículos estão disponíveis para visitação a partir desta terça-feira. O leilão acontece no dia 26 de forma online. São veículos prontos para circulação e também para sucata. Bom, Israel, esses veículos são oriundos de apreensão ou recolhimento em vias públicas por infração de trânsito ou abandono e que não foram procurados ou reclamados por seus proprietários. Então, em razão disso, conforme manda a legislação, eles são destinados a leilão. Qualquer pessoa pode fazer os lances no leilão, que acontece dia 26 de agosto, de forma online. Para os veículos de desmontagem, apenas as empresas cadastradas no Detran podem fazer os lances para arrematar. Esses lotes são divididos em 34 lotes para circulação, que contemplam 34 veículos, 30 motos e 4 carros, e 45 lotes para desmontagem ou desmanche. Desses 45 lotes, são 144 motocicletas e 34 carros. De acordo com o chefe do setor de leilões do Detran, toda essa verba arrecadada será para pagar as custas dos veículos e investimentos no serviço do Detran. A expectativa é que o leilão possa comercializar 100% dos lotes. Esta é uma forma do Detran esvaziar os pátios. Sim, Israel. Esse, vamos dizer assim, é o pontapé inicial do ano de 2021 para a cidade de Três Lagoas e para a região. Cabe lembrar que esses veículos não são apenas daqui. E a ideia é que, ao longo desse ano, outros leilões venham a ocorrer aqui na cidade de Três Lagoas, não só de circulação e de sucata aproveitável, mas também de sucata inservível, que são aqueles veículos que são destinados à reciclagem, ou seja, eles vão virar material prensado, ferroso, para a indústria de ferro.